Quatro anos, cinco anos é muito tempo para uma discussão. Se essa decisão tivesse sido tomada antes, nós teríamos uma série de fatores, no caso da sede distribuidora. Hoje a sede distribuidora quase bate o ponto de R$ 2 bilhões em dívida só de ICMS. Naquela época nós não tínhamos, era uma dívida daquela época de R$ 300, R$ 400 milhões. Com o atraso desse debate, a situação da companhia foi se deteriorando. Sabemos também que ela tem eventuais créditos. Mas a ação do CRC2, ela pode dar favorável como ela pode dar contrário. Isso o BNDES vai contemplar, quando fizer a modelagem, que ele está fazendo a dual diligence, ele vai identificar, olha, tem esta ação, há uma possibilidade de ganho aqui de R$ 8 bilhões e ele vai dizer assim, chance de ganho remoto, possível, provável. Uma ação difícil, a gente tem uma expectativa grande, mas é uma ação difícil. Por quê? Porque, na nossa visão, possa haver aí uma situação de prescrição. Sabemos disso porque nós, quando assumimos em 2015, questionamos por que essa ação não tinha sido ajuizada. E antes do diretor-presidente, à época, sair da gestão anterior, sair da CEA, ele ajuiza a ação. Quer dizer, por que não ajuizou a ação no início do governo? Fazendo com que essa discussão, esse debate da prescrição não tivesse nesse momento. Hoje está esse debate posto à mesa, o juiz está para a sentença já, que vai se manifestar se há ou não prescrição. E não havendo prescrição, bom, não há nada que impeça que os créditos dessa ação, por exemplo, venham para o Estado do Rio Grande do Sul. Ninguém quer entregar nada. A política do carvão, através do polo carboquímico, que tem polo carboquímico da região sul, polo carboquímico da região do Baixo Jacuí, ela visa criar mercado alternativo para o carvão. Porque na parte de geração de energia, é uma responsabilidade da União, que inclusive também, a Sena já se retomou as participações no leilão, mas a Sena diz o seguinte, olha, nós vamos querer ter o carvão sim na matriz energética, dentro dos 2, 3% que hoje ele já ocupa. Não mais do que isso. Não há um contrassenso na venda da CRM, porque não depende dela, ela participa num mercado onde já tem players privados. O próprio Estado teria dificuldades de participar, de fazer com que a empresa ampliasse. A gente acredita que se nós aquecermos o mercado, darmos mercado para o carvão, a CRM valoriza no seu valor, no seu preço. Ou seja, novos players podendo fazer frente a esse investimento. A gente tem que pensar assim, existem medidas de mitigação ou de recuperação que façam que depois dessa atividade mineira, que você tira o mineral, seja possível retornar o status quo ou melhorar o status quo ante? Sim, é possível. Exemplos, Minas do Leão e Butiá. O debate que se teve com o polo petroquímico é o mesmo que está se tendo agora. Inclusive nos argumentos, chuva ácida, sulfito de sódio. E aí eu trago uma palavra aqui que assim, que em meio a manchete aos otimistas, aparecem em notas de jodapé de página as primeiras preocupações com o meio ambiente. O líder do movimento ecológico, a qual a gente respeita muito, o José Lutzenberger, que depois ganharia na autoridade internacional e seria o primeiro ministro do meio ambiente, era a voz dissonante, traçando uma perspectiva desastrosa com a contaminação dos rios da bacia do Guaíba, que abastece a água potável. Quer dizer, se tinha uma discussão de se vai poluir tudo, por lá não vai ter mais água. Mesma discussão que está se tendo agora. O que a gente tem tentado dizer para as pessoas é o seguinte, gente, licenciar este empreendimento não quer dizer, está licenciado, empresa está aqui, funciona, vira as costas e vai embora. Não, é um empreendimento efetivamente intensivo e que tem que ter monitoramento também intensivo. Então a gente acredita que, do ponto da Secretaria, para o Estado do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, neste momento é muito importante que seja possível esse empreendimento. Agora, tecnicamente, se é possível ou não do ponto de vista ambiental, a gente acredita que a FEPAM vai fazer avaliação e análise pertinente. A gente acredita que até o final do ano a gente queira mudar o panorama de licenciamento no Estado. Sabemos que muito se avançou, mas, assim, se avançou de forma muito, uma pressa que acabou prejudicando alguns pontos. Por exemplo, o sistema online de licenciamento existe, sim, para o empreendedor está automatizado, sim, mas para dentro do órgão ainda não está automatizado, não tem fluxos, não tem essa atividade que a gente vai, junto com os funcionários, melhorar e também automatizar dentro do órgão. Não adianta eu automatizar para fora e mostrar para a sociedade uma máscara, dizendo, olha, está tudo funcionando, mas quando para dentro não está automatizado, está ainda naquela movimentação de digitação e tudo mais. Com essa questão do livre comércio do Mercosul com a Europa, acreditar também que os países europeus terão muita atenção a isso. Então, a gente saber que o Rio Grande do Sul, quando se apresenta com uma degradação, um desmatamento muito baixo comparativo, comparado aos outros estados, a questão da contaminação da água e tudo mais, disso passar a ser um diferencial. Do que isso passar a ser um diferencial, a gente vai começar a ter maior apelo a este sentido e eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir. A gente não pode forçar uma situação, acreditar que a gente forçando uma situação, a gente vai conseguir simplesmente virar a carta do baralho e estamos no novo panorama. Mas a gente buscando esses apelos, agregando valor ao nosso produto, a gente acaba lá no futuro, então, chegando no tão almejado a ampliação da nossa produção orgânica.